O Banco Mundial manifestou interesse em apoiar a aceleração da diversificação económica em Angola. As declarações partiram da vice-presidente para a área do tesouro daquela instituição durante um encontro com a delegação angolana que se encontra a participar na reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A Roma OT enfatizou o trabalho da sua organização em numerosos projetos com os países portadores de trólio e de outras commodities cujos preços sofreram uma queda com impacto direto nas metas de crescimento económico destes países. A Assembleia Anual do FMI e do Banco Mundial realiza-se em Lima, no Peru, de 5 a 11 de outubro. A delegação angolana presente no encontro é chafiada pelo Ministro das Finanças, Armando Manuel. A comitiva integra ainda o governador do Banco Nacional de Angola, José Pedro de Moraes, e o secretário do Estado do Tesouro, Lionel da Silva. O Ministro das Finanças considerou a abordagem do quadro das economias africanas de referência entre Angola e o Chile como o principal contributo que o país pôde dar nas reuniões da Assembleia Anual do FMI e do Banco Mundial. Armando Manuel afirmou ainda que os dois países vão partilhar as opções de política com altos quadros do Fundo Monetário Internacional e académicos. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixas estimativas para o crescimento da economia angolana em face do impacto negativo da desvalorização dos preços do petróleo. As novas previsões apontam para que o PIB cresça 3,5% em 2015 e 2016, quando em abril o FMI apontava para um crescimento de 4,5 pontos percentuais este ano e 3,9% em 2016. O governo angolano vai emitir 2 milhões de dólares em dívida pública para investidores nacionais, procurando contornar a falta de condições no mercado externo que levou ao recente cancelamento de uma emissão de 1,5 mil milhões de dólares. A decisão consta de um decreto do Executivo assinado pelo Ministro das Finanças, Armando Manuel, autorizando a emissão de obrigações de tesouro em moeda externa. Angola colocou um montante de 157 milhões de quanzas em obrigações do tesouro indexadas na maturidade de 2 anos com um rácio de cobertura de 22,27% a taxa de juros de 7 pontos percentuais. Para a maturidade de 4 anos foi colocado um montante de 901 milhões de quanzas, o que representa um rácio de cobertura de 63,92% a uma taxa de juros de 7,5%. A operação foi realizada pelo Ministério das Finanças, através da Unidade de Gestão da Dívida e por intermédio do BNA, durante a semana que terminou a 2 de outubro. Na última semana de setembro, o Banco Nacional de Angola realizou vendas de divisas no montante de 499,1 milhões de dólares. A taxa de câmbio média de referência do mercado cambial interbancário, apurada ao final da semana, foi de 135,978 quanzas por dólar. O Banco Nacional de Angola realizou mais um leilão semanal de venda de moedas estrangeiras às casas de câmbio, no valor de 10 milhões de dólares. As empresas da China estão a sustentar as vendas de petróleo de Angola numa altura de incerteza e em que diminuem as compras a outros países da região, como a Nigéria, de acordo com dados da agência financeira Thomson Reuters. Angola é o principal fornecedor africano de petróleo à China, o segundo em todo o mundo, com exportações de 806 milhões de barris em 2014. O Governo angolano já aprovou o novo Regulamento para a Realização de Investimento Privado no país, prevendo a criação de uma via verde para acelerar os procedimentos e unidades técnicas de apoio em cada ministério. O Decreto Presidencial define os procedimentos, prazos, condições, direitos e deveres dos investidores angolanos e estrangeiros para a realização de novos investimentos no país. O Executivo quer criar um Centro de Gestão de Riscos a Duaneiros para partilhar informações entre os serviços envolvidos nas trocas angolanas com estrangeiro. O programa vai culminar com a ratificação do Acordo de Facilitação de Comércio, segundo anunciou a Ministra do Comércio. Rosa Pacavira acrescentou que o objetivo é garantir que ocorra uma gestão de risco inteligente logo a chegada das importações ao país, permitindo uma parametrização antecipada. O euro ganhou terreno face ao dólar, numa altura em que a moeda dos Estados Unidos se aproxima da pior semana em quatro meses. A recuperação dos preços das matérias-primas reavivou a procura por ativos mais arriscados, pressionando o dólar e o euro termina a semana a valer 1,1309 dólares. Semana positiva para os preços do petróleo, que estiveram sempre a subir nos mercados internacionais. Animar a negociação da matéria-prima está à expectativa dos investidores, que um aumento da procura trave o excesso de oferta que existe no mercado. O Brent do Mar do Norte subiu cerca de 5 pontos percentuais para 53,60 dólares. Com algumas flutuações, o preço do ouro não registrou variações significativas. No que respeita aos valores do gás natural e cobre, no mercado internacional, a semana terminou sem grandes variações. A flutuação não chegou a atingir um ponto percentual, alterando apenas os valores nas casas decimais. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto